Olha aí quem tá aí brincando. Tudo bom, Miguel? Tá legal a tua brincadeira aí? De quem tu tá brincando? De carro. É? Conta pro pai a história. Nada. Hã? Nada. Não tem nada. Não tem nada. Ah, dá um bem no pai. Tá, rapaz. Tá. Tá bem, tchau. 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 Aí a Bebel fazendo a lição de casa hoje. A lição transmitida pela televisão, né? Pra acessar, pra ter alcance em mais crianças possível. Porque tem criança que não tem computador, tem criança que não tem tablet. Ou até mesmo criança que não tem internet em casa. Vá, saiam da minha vista. Ainda há muito o que fazer nos aposentos reais. E caio, pai. Olha bem, esta leitura aqui, um bocadinho, feita, 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 com uma leitura emocionada, não é? Não é, 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 se fosse um teatro real. Neste caso, é, não 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 é, por isso mesmo. Então, essa é a aula de inglês aqui. Tomara que eles estejam aprendendo, porque não estão entendendo nada. Então, aqui, o nosso vermelhinho, nós estava vendo que precisa, né, para fazer a documentação desse carro esse ano. E a gente viu que os quatro pneus têm que ser trocados. Nós fomos lá em Santa Catarina da Serra hoje pagar a TL do Miguel. A TL é o pessoal que fica depois do horário de aula com as crianças. Então, tem uma associação aí que faz esse tipo de serviço, né? E percebi que os quatro pneus, olha só, os quatro pneus aqui estão bem gastos, tá vendo? Olha só, aqui está liso. Com certeza, isso não vai passar. Outro pneu aqui, bem ruim mesmo. Aqui do lado, saiu aquela faixa preta que tem aqui, né? Continuação daquela ali da porta. Ela vem aqui e esse pininho aqui eu perdi. Esse pininho aqui eu perdi. Então, está ali guardado para eu passar lá no homem que fez a pintura desse carro. Essa pintura aqui é toda nova. Apesar dele estar bem sujo, né? Porque, como vocês podem ver, ele fica aqui, ó. Ao ar livre. Os carros ficam aqui, não tem garagem. Poucas casas aqui tem garagem, só as maiores mesmo tem, né? E por fim, o último pneu, o último pneu aqui, o pneu, olha só o que tem aqui, aqui no pneu. Um caracol. É, é um caracol. Tem mais esse pneu aqui para tirar. Aqui, ó, o modelinho desse Clio aqui. É um Clio 98. Chip. Chip. Aí, depois, lá em setembro, vou fazer daí a vistoria desse aqui, né? Do Astra. Mas é só lá em... Em 2000 e... É, só lá em setembro. É. Bom. Vamos seguir em frente, gente. Aqui o mercado. Filinha para entrar. Né? Isso aí não mudou ainda. O mercado está bem movimentado mesmo. Mas tem que ter fila para entrar. Canais super. Olha. A gente vai em bastantes mercados aqui. Então, quem mora aqui na região de Leiria, na região da Caranguejeira, é... Pode vir aqui no mercado canais que... É difícil bater os preços deles aqui. É muito bom mesmo. E é bem em conta. Aqui tem muito desses carrinhos que vai passar aqui, olha só. Esse carrinho pequeno. Esse carrinho pequeno tem muito aqui. Tem muito. Muitas pessoas idosas, eles compram desse carro aí. Desses carros. Porque geralmente só são marido e mulher, né? Os dois senhores. E eles acabam comprando esses carrinhos que são bem econômicos. E pequenininhos, né? Bom de manobrar. Uma beleza. Então, gente. A respeito ali da vistoria do carro. Nosso Clio 98. É... É para ser feito até o mês 4. Mas por causa de todo esse problema aí que deu. Por causa da pandemia. Nós temos que... Nós temos agora um prazo maior. Eles prorrogaram para 5 meses para frente. Então é abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. A gente pode fazer até setembro agora. E isso foi bom. Sabe por quê? Porque... Como nós vamos ter que trocar os pneus. Eu posso trocar dois pneus nesse mês que vem. Depois eu troco mais dois pneus no outro mês. E daí então eu levo o carro lá com os pneus novinhos, zeradinhos. E com certeza vai passar a vistoria. A vistoria eu já liguei para lá. Já descobri quanto que é que eles cobram. Eles vão cobrar R$32. E vão estar verificando travões, que são os freios. Vão estar verificando amortecedores, parte elétrica, sinaleira, piscas. Se não há algum vazamento importante de óleo, não pode. Vão estar vendo esse tipo de coisas aí para então aprovar. Tendo a aprovação da vistoria em mãos. Eu levo junto com o comprovantes de pagamento do IOC, que é a taxa. E vou até o MT, que é o Instituto de Transporte, que cuida dessas partes aqui. De transporte, de carro, de documentação, carteira de motorista, ou carta de condição, como eles dizem aqui. E faço a documentação para o ano de 2020. Olha só aqui. Olha só. Vou mostrar. Olha só. São rolhas. Será que o prédio está cheio de rolhas? A respeito do número de utente, pessoal. O número de utente é o seguinte. Faz duas semanas que nós solicitamos, através de e-mail. E não obtivemos nenhuma resposta aqui. O que nós fizemos, nós ligamos para lá. E eles responderam o que está em análise. A nossa documentação e a documentação de todos. Que fizeram a solicitação através do e-mail. E que vão estar enviando por correio para aqueles que forem aprovados. Então, por que e-mail? É que tem coordenações, tem preguesias. Tem cidades aqui que adotaram um procedimento. Outras cidades adotaram outro procedimento. No caso de leiria, eles pedem para que nós mandemos para eles um e-mail. Mas existem conselhos aqui, a gente sabe disso. Que é só tu ir no balcão do posto de saúde que tu vai obter o número de utente. Então, cada um faz de um jeito aqui, sabe? Esse é complicado. Isso prejudica muito. Porque uns imigrantes dizem, oh, já consegui. Outros imigrantes dizem que não conseguiu. Alguns falaram que conseguiram apenas um número provisório. Outros falaram que conseguiram o número definitivo. Então, são muitas informações. E a gente não pode estar passando esse tipo de informação aí sem ter certeza do que vai acontecer. Então, o que eu vou fazer? Quando eu obtiver o número de utente na minha mão, eu vou dizer exatamente como foi que eu consegui. No caso, a metade você já sabe que eu mandei por e-mail, né? Agora, como vai se dar para eles entregar? Não sei. Parece que estão falando que nós ligamos para lá. Eles falaram que nós ligamos para lá e eles falaram que vão mandar por e-mail. Vão mandar por correio para a gente receber em casa. Mas, pelo jeito, isso pode mudar, né? Então, gente... Na verdade, vamos ter que esperar e ver isso daí. Como é que vai ser. Ontem eu fiz um vídeo a respeito da zona... Deixa eu me pegar para ver se não pega incidente, faz barulho, né? Ontem... Eu fiz um vídeo lá na zona industrial de Marinha Grande. E também passei por uma parte de... Fora da zona industrial, né? Porque existem muitas empresas e nem todas estão ali na zona industrial. Estão espalhadas pela cidade da Marinha Grande todinha. E também vou... Qual que é isso aí mais para frente? Eu vou passar... Em Leiria e mostrar as empresas que tem em Leiria. Marinha Grande, Leiria, Batalha... São tudo cidades com, no máximo, distância 10 km, 15 km uma da outra. Então, se você morar no meio ou numa dessas, você pode trabalhar tranquilamente em Batalha. Você pode trabalhar tranquilamente em Marinha Grande ou em Leiria ou aqui na Caranguejeira. Entende, gente? E eu vou passar lá em Leiria e mostrar muitas empresas que tem lá também, tá? Para vocês terem uma ideia. E sim, são empresas de vários segmentos. Tem empresa de cimento, tem empresa de tubos, assim, para que se colocam no esgordo. Tem empresas de recepção, tem empresas de venda de carros, de automóveis, comércio em geral. Tem empresas de injeção de plásticos, empresas de fabricação de moldes, empresas de usinagem, empresas de solda. Então, tem todo um complexo industrial aqui que ele se atende sozinho, sabe? Ele consegue dar suporte à cidade sem ter que ficar pedindo muitas coisas para Lisboa ou pedindo serviços lá para o porto. Não, essa região aqui é uma região autossuficiente na parte industrial que ela desempenha. Então, vai ser uma boa informação. Acredito que para quem queria conhecer a região de Leiria aqui, será que tem? Será que não tem empresas? O vídeo de ontem é bem legal. Vou deixar o link na descrição aí. E você pode estar olhando lá. A gente passa pela zona industrial de Marinha Grande e mostra várias empresas lá, para você ter uma ideia mais ou menos como é que é. O que eu posso dizer é que não há empregos aqui. Não há empregos, por enquanto. Existia muita oferta de emprego para a área de produção. Para a área técnica também, torneiro, pesador, bancadeiro, que é o ferramenteiro. Para projetista. Eu sou projetista, trabalho na batalha, na minha área, com projetos de moldes mesmo. E levei sorte de ter conseguido ir na minha área. E vou estar mostrando para vocês lá. Tá bom, gente? Agora eu vou acabar, porque está ventando muito. E eu sei que isso prejudica muito a gravação. Tá bom? Até mais. Valeu!